Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como ter emojis de iOS no Android. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria deixar um recado muito importante. Eu preciso muito que você me ouça, tá bom? Bom, eu quero explicar melhor pra vocês essa questão de ter emojis de iPhone no Android. É o seguinte, existem vários métodos, várias formas de vocês terem emojis de iOS no Android. Nem eu tinha conhecimento, assim, de que tinham diversas formas. Eu demorei muito tempo pra trazer esse vídeo, porque eu tive que estudar muito, assim, pra saber qual era o método que eu ia trazer, como que eu ia fazer. Tem várias formas, por exemplo, que eu testo no meu celular e não dão certo. Esse é o método mais novo aí. Funciona no Android 10, tá? Nos outros Androids também. Android 9 também pega. Mas vou enfatizar aqui o Android 10, porque vocês me pedem muito, né? Que funcione no Android 10. Mas eu não quero sofrer hate caso não funcione o teu celular. Pelo contrário, eu quero saber de vocês se vocês gostariam que eu trouxesse outros métodos. Tem vários outros. Tem pelo aplicativo Aptoide. Na verdade, o Aptoide é um APK. E aí tem várias coisas dentro dele, né? Enfim, não vou me estender aqui, mas também dá pra fazer pelo APK Aptoide. E aí instalar outras coisas dentro. É meio complexo. Também tem pelo Zephonte. O Zephonte é o que eu usava antes, só que aí não tá mais pegando, assim. Parou de pegar e aí eu mudei pra esse aqui, tá? No Android 9 o Zephonte pegava no meu celular e no Android 10 não pegava. Tem como vocês conseguirem essas fontes instalando na internet, pelo fonte, enfim. Assim, gente, tem muitos métodos. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos desse, tipo, trazer mais duas opções de como colocar emojis no celular de vocês, tá bom? Então comentem aqui embaixo que se vocês quiserem eu posso fazer, tipo, uma série, assim, de emojis de iPhone no Android aqui no canal. Eu espero demais que vocês gostem desse vídeo. Assim, eu quebrei a minha cabeça pra fazer esse vídeo, assim, de verdade. Acho que esse foi o vídeo mais trabalhoso do canal. Eu estudei muito pra trazer esse vídeo, então eu peço que tu deixe teu like. E se inscreva aqui no canal se tu é novo, tá? E espero que vocês gostem do vídeo. Vamos lá! Bom, gente, então. Pra começar, eu tô falando um pouco baixo. Não sei se vocês vão conseguir perceber porque são 3 e meia da manhã. Pro vídeo de hoje, então, a gente vai precisar usar esse PPP Cloner e esse emoji. E aí, eu... Vocês vão precisar fazer um download deles. Então, vamos lá primeiro fazer o download da PPP Cloner. Clica no link. Esses links vão estar aqui na descrição. Olha só, baixar aqui. Sempre fala que vai danificar o seu celular, não sei o que. Pode confiar, vai dar tudo certo. E aí, vamos baixar o arquivo. Bom, o app Cloner já foi instalado, né? Mas vocês não mexam nele, tá? Deixa ali. E aí, agora, a gente vai baixar aqui e fazer o download dos emojis. Então, não mexe lá no app Cloner. Deixa lá e vamos fazer o download dos emojis. Esses emojis são as emojis do iOS 14. Então, assim, muito legais. Vou esperar aqui também fazer o download. Enquanto eu espero, logo eu volto, tá bom? Assim, pra vocês vai parecer um passo de mágica. Bom, voltei, então. E agora, os dois arquivos estão instalados. E agora, gente, vocês ignorem isso aí. E vocês vão fazer o que agora? Vocês vão precisar vir aqui. Eu vou dar um fechar tudo. E aí, vocês vão precisar vir aqui e instalar esse aplicativo. É o gerenciador de arquivos, tá? Tem na Play Store. Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição, junto com os outros dois links. Aí, vocês vêm aqui no gerenciador de arquivos. Vão em download. Aqui tem vários arquivos, meu emoji, iOS, por usar, porque eu tava tentando colocar em uma pastinha pra salvar pra vocês, entende? Mas, enfim. Vocês vão ter esse iOS V14 e esse App Cloner. Então, vocês vão precisar clicar, tá? Nesse App Cloner. E aí, vai aparecer, quer instalar esse aplicativo? E aí, vocês colocam Instalar. Tudo certo. Beleza. Aplicativo instalado. Olha só, galera. Prestem muita atenção. Porque, assim, é fácil. É um processo fácil. Apesar de ser um pouquinho chato, é fácil. Parece difícil, mas é fácil. Aí, aqui, eu vou escolher o Instagram, tá? Aqui tá aparecendo aplicativo instalado recentemente, porque eu tive que desinstalar, instalar, enfim, pra estar fazendo esse tutorial aqui pra vocês. Mas, pra vocês, provavelmente vai estar aqui mais pra baixo, tá? Porque vocês já devem ter instalado faz um pouco mais de tempo. Mas, aí, vocês procurem por aqui, ó. Instagram. Tipo, vai estar assim pra vocês. Enfim, procurem o Instagram ali no seu lado de vocês. E depois que vocês encontrarem onde tá o Instagram, clica no Instagram. E agora, prestem atenção, porque quando eu fui fazer, às vezes a gente fica meio confuso aqui. Esse aplicativo, na verdade, tu consegue mudar bastante coisa. Então, tu consegue alterar a cor do ícone. Eu achei muito legal. Tu consegue mexer na cor do ícone e tudo. É bem legal se tu quiser mexer. Mas eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, tá? Porque não é o intuito do vídeo. Mas dá pra fazer bastante coisa aí. Dá pra alterar até o nome do Instagram. Enfim, tem bastante coisa legal. E aí, a gente vai precisar vir aqui em opções de exibição, ó. É o segundo aqui, depois de opções de privacidade e opções de exibição. Mas a gente vai descendo aqui, vai descendo aqui, vai descendo aqui. E aí, vai estar escrito alterar fonte padrão. E aí, vamos clicar em alterar fonte padrão. A gente coloca em entendi. Permitir. E a gente vai escolher aquela fonte que a gente salvou ontem, antes. A fonte que a gente salvou antes, a gente vai escolher aqui, tá? Então, você vai ir lá nos documentos ou download. Provavelmente vai estar em download. E aí, eu vou escolher aqui, ó. iOS 14. Esse iOS 13 é uma outra fonte que eu tava testando, tá, galera? Mas pra vocês verem, tá aparecendo aí esse iOS 14 que eu também tenho aqui. E beleza. Colocamos aí nosso iOS 14. Agora que a gente já selecionou a nossa fonte padrão, que é iOS 14. Vamos dar um fechar. E a gente já precisa vir aqui em opções de cópia. Que é a última coisinha que tem aqui, opções de cópia. E aí, já precisa colocar aqui assim. Ignorar bibliotecas nativas. Coloca ignorar bibliotecas nativas. Dá um fechar. E aí, depois que tu já fez opções de exibição e opções de cópia, ainda não tá pronto, tá? Vocês vão precisar fazer o quê? Vocês vão precisar vir aqui, nesse símbolozinho de verificado, digamos, aqui perto do Instagram. E clicar nele. Aí vai aparecer esse texto aqui e tudo mais. Pode confiar, tá bom? Vamos dar um ok. E vai estar fazendo uma cópia do nosso Instagram. Então, basicamente, não é o nosso Instagram normal que a gente vai usar. É o nosso Instagram cópia do Instagram, tá? Vai aparecer que a app foi copiada. E a gente coloca instalar app. O app Cloner, eu falo app app, eu nunca sei como tá certo. Mas o aplicativo Cloner vai pedir pra vocês virem aqui nas configurações. E autorizar, né, permitir desta fonte. Pra vocês conseguirem fazer tudo certinho. Vai aparecer, quer instalar esse aplicativo? Dá um instalar. Super fácil, prático. Se tiver calma, dá pra fazer muito certinho. Sério, só seguir as dicas. Apareceu aqui embaixo, ó. Que é o Instagram instalado com êxito. Então, vamos lá. Ver, ó. Tá aqui nosso Instagram. Vamos clicar no Instagram. Aí eu vou entrar aqui rapidinho. Eu coloquei esse fundinho aqui só pra mostrar pra vocês que dá certo, tá? E bom, agora a gente vai aqui nos emojis. E aqui no teclado, ele não vai mudar nada. Vai continuar os emojis do teu Android normal. Só que a diferença está quando você digita. Olha só. Os emojis do iPhone. Cara, eu amo de paixão esses emojis. E esse método deu super certo, tá? Então, assim, é muito legal. Tá super aprovado. Deixa eu colocar aqui outros emojis. De coração. Tem coração marrom. Tem coração preto. Tem coração azul. Tem muita coisa. Quase eu coloco um dedo do meio aqui. Enfim, gente. Olha só. Tem muita coisa. As comidinhas também acho que fica muito legal. Eu acho muito lindo mesmo os emojis do iPhone. Olha só. Fica muito perfeito. E dá super certo. E bom, pessoal. Esse foi o vídeo. E só uma diquinha antes de finalizar o vídeo, tá? Se mesmo vendo esse vídeo, tu não conseguiu seguir o meu tutorial, peço que você vá assistindo o vídeo e seguindo os passos junto com o meu vídeo. Então, eu vou fazer tal coisa no vídeo, a primeira coisa que eu faço, pausa o vídeo, vai lá, instala aquilo lá também e segue o vídeo junto comigo. Essa é a melhor maneira de vocês não se perderem e, assim, verem todos os passos certinho. Qualquer dúvida de vocês, deixem aqui nos comentários ou me mandem na DM do Instagram. Se for uma coisa mais complexa, me mandem lá na DM do Instagram que eu faço um videozinho aí, gravo a minha tela e mostro pra vocês. Lá pelo Instagram, um por um, é mais fácil pra mim do que responder os comentários se for algo, assim, muito complexo. Se inscreve aqui no canal que a gente tá rumo aos 100 mil inscritos. Um beijo e fui!